Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vindo aqui para mais um vídeo, né? Esse é um vídeo de complemento. Vim mostrar para vocês como ficou a vazão da água aqui da bomba. Agora, né? Que a gente mostrou no vídeo anterior como estava com a bomba de 12 mil litros hora e agora com a bomba de 25 mil litros hora. Então, vocês acompanhem aí e veem o quanto melhorou. Tá certo, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário aqui, o que você achou. Se você não for um inscrito, se inscreva. Deixe aqui a sua ajuda para nós, para fortalecer e fazer crescer cada dia mais esse canal. Tá certo, pessoal? Então, vamos para o vídeo. Então, a bombinha está aqui dentro, está baixando mais a água para a gente fazer uma limpezinha aqui, né? E aí... Fazer a troca, né? Fazer a troca. Esse cavalete aqui... Esse cavalete aqui eu vou ter que dar mais tempo de virar ele antes. Amar aqui. As coisas meio que improvisadas ainda, porque aqui não é o santo ainda... Apropriado. Vai ficar no fim aqui, a gente fica... É umas gambiarra... Que está ajudando. Permanente. Está ajudando. É uma gambiarra permanente. Não digam ninguém para fazer assim, não. Aqui é o santo improvisado. É que aqui é o filtro, drogas... Se Deus quer, a gente fica esperando concorrerem mais tanques. Tem que aumentar os filtros. Aí a gente tem que fazer um... Eu estou tentando pendurar mais aqui assim. Essa bomba aqui eu botei dentro desse caixote aqui que é cheio de furo, que é da máquina lavar e cobrir para diminuir a sujeira para ela, porque aqui sempre está vindo. Tem muita sujeira do filtro. E aí para me tirar ela aqui, eu não quero desconectar lá em cima. Então aqui eu vou tirar aqui. Eu vou desconectar ela aqui. E aí vou secar essa água aqui, dar uma limpada e vou botar outra. Quando tiver botando a outra ali, eu vou limpar aqui. Quando tiver botando a outra, eu mostro aqui, viu? Então aqui, essa bomba aqui, olha. O tamanzinho dela aqui, mas ela é para 12 mil litros no máximo dela, né? Essa aqui é para 25, entendeu? Ela tem um pouquinho do tamanho dele. Ela já tem com essa alça aqui. O certo aqui é que você fica mexendo com a bomba para lá e para cá. O certo é prender logo aqui o cabo aqui para ele ficar... Se caso você puxar aqui, ele não vai quebrar aqui. Pode quebrar no lugar mais fácil de você remendar. Aí eu vou... Mas eu vou passar esses enforca-gato aqui. Para ele ficar... É... Aqui, olha. Preso. Já limpou. Já limpou. Já limpado aqui. Tem uns peixinhos dentro ainda. Uhum. Aí eu vou botar a borrachinha aqui para encostar aqui. Agora eu vou rosquear aqui. Porque essa borracha, quando eu botar a rosca perto dela aqui, ela vai prender mais ainda aqui. Não vou... Eu não vou botar cola. Mas se ele soltar, aí eu boto cola. Aqui, ela tem essa conexão aqui que ela vem... Um controlador, né? É, um controlador aqui. Aí ele tem o plugozinho aqui que ele já... Ele só entra num lugarzinho, ó. Só entra num lugarzinho certo. Cachorro. É. Aí aperta. Esse controlador aqui eu vou botar aqui debaixo dessa... Esse aqui é o da outra, né? Eu boto ele aqui e aí já ligo na tomada. Aqui é da câmara. Tá ali em cima. O cabo é grande. Tá, parece que é seis metros e meio. Aí eu vou trazer ele por cima aqui, pra não ficar nada no chão. Então, pessoal. Aqui... Já instalei a bomba aqui. Ela é muito silenciosa. Você só sabe que ela tá ligada e se pegar aqui, fica tremendo. Não tem barulhinho. E aí já tá aqui. Já tá com uma hora. Que a quantidade de água que tá entrando aqui, ela tá retornando. E aí estabilizou. Ou parou no tempo. Ela não tá nem no máximo. Não. Ainda tem um... Não tá ainda ainda aqui. Tem que controlar. Ela tá... Ela tá... Quase no máximo. Agora eu vou mostrar aqui... É... É... O tanto que o filtro... Vai... Agora eu disse aqui, com a passagem da água... Já... Já percebeu a diferença, né, Hernan? A água já vem com... Mais pressão. Mais pressão. E a quantidade de água. Então... O que é que acontece? Mais água... Passando... É... Mais vezes. Então eu acho que no mínimo... Seis... Em seis horas, no máximo, ela... Ela... Circula... Circula todo o sistema da água. O volume de água que tem, passa pelo filtro. Então... Em vinte e quatro horas, ela vai passar várias vezes. Que é o que... É recomendado. Quanto mais a água passa... Então... Aqui a gente vê a quantidade da água. Que a bomba joga. Aqui é por gravidade. Aqui é por gravidade. Tá vindo das caixas. E essa quantidade que tá entrando aqui... Tá sendo retornada pra... Ela estabilizou. Então é isso aí. Com a quantidade de água que tem. Então... Você recomenda essa bomba aí, né? É a bomba que eu recomendo. Viu? Não vou dizer assim. Faça do meu jeito. Porque eu não tô pra ensinar mais do meu jeito que eu tô fazendo isso aqui. Tá dando certo pra nós, né? E aí... A gente tá dando certo. Toda dificuldade que a gente tá tendo aqui... É só porque... A gente começa... A gente fica com medo da energia. Eu compro uma... Menos capacidade. Mas aí é o jeito que a gente chega lá. Agora eu posso montar o... Soprador. 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 De um segredo. Soprador. Soprador. Maravilhoso. E deu asas para o beija-flor. Por isso sou apenas aprendiz... De tudo que ele ensinou... Na floresta do meu sítio. Tchau, tchau.